Música Estamos em boa viagem, mas vamos direto para a Itália Aprender uma tradição histórica Vamos começar com as palpetas e encerrar com tiramisu E não, meu amor, eu não estou falando italiano não, mas eu achei chique Vem com a Maga, porque agora não será muito bem Entendê-se? Não, significa que hoje eu vou comer bem muito E eu já estou aqui com a Antonella, tudo bom? Tudo, Maga E como é que está tudo bom italiano? Vai bem? Vai bem, né? Vai bem a Antonella Vai bem, né? Menino, hoje a gente vai aprender a tradição da família de Antonella Lá de 1900, de lavar o trem, tempão E a gente primeiro vai começar com as palpetas Isso, as palpetas italianas, genuinamente italianas É, ó É assim, né? Isso Vamos invadir? Vamos embora Vamos Então vamos embora para as palpetas Vamos lá É como se fosse aqui um bolinho de carne moída, só que bem diferente Isso nós chamamos aqui de almôndegas O ingrediente principal, carne moída Então, aqui só a cebola refogada Um ovo Queijo ralado Manjericão Farinha de rusca Uma pitadinha de sal Pimenta do reino Agora é a hora, sabe do que? De você ouvir aquela música italiana Eita Como é a música italiana? Aí começa Agora eu esqueci o resto Então vamos lá começar as bolinhas? Bora Uma porçãozinha Isso aqui, ó Segredo da fritura Pré-aquecer o óleo Tá Deixar o óleo de forma que nem cubra Também não fique muito raso nas bolinhas Certo Próximo passo O molho de tomate já está aqui fervendo O ponto da polpeta, ela está, ó Coradíssima E vamos secar para não ir com esse óleo Enquanto as polpetas estão tomando o banho maravilhoso deles naquele molho Agora vamos Vamos adoxicar Isso Essa sobremesa, maga Essa sobremesa é a sobremesa mais conhecida da Itália Menino, que chique Mais conhec... Tirami Su Levantati Gratis Porém, agora eu vou comer Mangiare Mangiare? Vai bene? Mangiare Eu estou babando mesmo Mangiare, vamos mangiare Eu vou mangiare Eu já esqueci Baccio, baccio Baccio, eu vou mangiare Baccio, eu vou mangiare Foi todo o time Já está aqui esse prato maravilhoso Mi amor Te amo espanhol É da italiana Te amo estaliana Vamos lá então Vamos dizer na Itália No grau E agora está na hora delas As famosas Prazer Prazer não, como é que fala prazer em italiano? Prego Prego, bopetas Delícia Avarote Avarote Nem parece que é albônega não Que é totalmente diferente É bem macia Temperinho Na medida certa O manjericão Dando aquele toquezinho Bem diferenciado Que a gente não está acostumado Mas agora eu vou pitar manjericão Em todo canto Até no meu arroz Grande chance De levar o impresso ao maga Será? Hummm E agora chegou o momento do tiramisu Levanta aqui moleque O docinho chegou Oh glória Olha que coisa mais linda Pra quem gosta de um cafezinho Ixi Maria Precisa de café Close produção É melhor não Não é que eu vou ficar com raiva de mim Vai me escolher lá no Instagram Deixa sem close De-li-si-o-maga Vou pra outro país Beijo